Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Visão interna do Pontiac Firebird Transa AMV 8466.6 Antes de mais nada, no esclarecimento, sim, esse carro terá volta rápida E a partir de hoje, todos os caras que eu não falar é porque vai ter volta rápida Só se eu falar é porque não vai ter volta rápida Então, vamos seguir Seu motor pontiac V8 406.6 Que gera 44.3 colgando força metro a 3.000 rpms e 223 cavalos a 4.000 rpms Motor dianteiro e tração traseira A pista é Fuji traçado curto, traçado da GT Bom, vamos ver o V8 norte-americano em ação Pena que só jogando dá pra ver Pena que a visão fica totalmente comprometida É uma pena, só dá pra ver um pouquinho do painel, né Mas jogando dá pra ver todo o painel O painel, olha, ele é bem legível, olha Já terá darragado Câmbio manual de quatro marchas O motor pertence à família Pontiac É diferente de uma bloca Chevrolet Com bloco, cabeçado de ferro Comando de volume no bloco Sonado por varete e corrente metálica E, é claro, quatro carburadores Olha o estralo Olha o estralão aí, ó Vamos ver o Goitão em ação Ouviram o Goitão em ação? Bom, vamos lá Ele tem uma atividade de dirigibilidade Melhor que o Mustang Clássico e o Charger Clássico Mas, isso só vai se confirmar na volta rápida E a nossa dúvida é se ele bateu O Mustang e o Charger Clássico ou não Só a volta rápida pra ver A plataforma é a mesma do Camaro da época Que serveu o chefe nova também A suspensão dele é independente Por braço do putanguar Na dianteira com o Goitão E na traseira, um eixo rígido Com feixe de molar Aliás, uma retração pública aqui Aliás, peço desculpa Porque tá sem água no capô Vou ver se consigo recolocar a água no capô Se eu conseguir, tá ok Se eu não conseguir, fazer o que? Paciência, né? Mas, vamos ver Pra voltar rápida se eu consigo recolocar Olha o estralo do V8 É o poder do V8 Olha a merda Câmbio lá de 4 marchas Como eu disse Como todo mundo se colocara Só que lógico Esse é um carro nascido Pós crise do petróleo Os outros vieram bem antes da crise do petróleo Obviamente que algumas coisas Com o câmbio bem mais longo Que dá pra sentir Por exemplo, a potência É valores rígidos Dentro dos carros 72 nos Estados Unidos A potência é valores rígidos Mas não é antes da crise do petróleo Aí depois da crise do petróleo Vieram os estrangulamentos, né? Mas aí já é outra coisa Cada um do modelo A potência do cara mudava Era uma De 73, 4 a 79 Era uma Era uma bagunça Todas as marcas americanas Meu Deus Uma potenciar uma Outra potenciar outra Enfim Bom Ao menos sabemos que esse tem 223 Bom galera Agora Vamos pra nossa volta rápida Em Visão Interna Bom galera Agora Volta rápida Em visão interna Copontiak Firebird Trans AMV8 406.6 Bom Um esclarecimento antes Sim Eu consegui Colocar a águia No capô De volta Ainda bem, né? Porque parece outro carro Águia não Fênix Corrigiram É a Fênix Ok? Me corrigiram Depois que gravei A visão externa Bom Colocando na pista Seu motor V8 406.6 Seus 44.3 Torque Seus 223 Cv na pista Seu caminhão de 4 marchas Seu motor dianteiro E sua tração traseira A nossa dúvida é Será que bateu O Mustang clássico? O Challenger clássico? Bom Só temos o vídeo Na volta rápida Agora pra ver Então Vamos ver o V8 Norte-Americano Em ação Interlagos Esse ronco maravilhoso Que sai Estrolando O peso Arrabiada É 1640 quilos Aproveitando a subida do café O V8 Pós-crise do petróleo Mas ainda mostra muita força Incompetência Aproveitando A reta dos boxes Velocidade máxima Atingida em Le Mans 213 por hora É efeito do câmbio longo Bem acima do Challenger Do Mustang Que nem a instante Deu de chegar Por causa do câmbio Que limita muito eles E isso Foi complicador Na volta rápida deles Né? Ó a rabiada Neste cena Outra rabiada Ó a rabiada E com a águia no capô Fica melhor, né? Olha a rabiada Águia não Fênix Com a Fênix no capô Fica melhor Aproveitando a reta oposta 0 a 100 7.9 segundos É uma boa marca Mas bem aquém Dos rivais Lembre-se que nasceu Pós-crise do petróleo Os outros pré-crise O câmbio desse Aqui é longo A diribilidade Já se confirma É melhor que sim Né? Lógico Você sentindo A problema A rabiada Só que no Pega para agrapar Entre lagos Ele confirmou isso Aproveitando o mergulho 60 a 100 Terceira 6 segundos Bem Atrás dos rivais Né? Por efeito colateral Do câmbio longo Mas Aí assim Boa Porque Velocidade máxima Melhor Diribilidade melhor Porque o limite Não deu Partido do limite Então ele conseguiu Desenvolver melhor Não ficou Menos preso Digamos assim Ficou mais solto Né? Ó a rabiada Eu já adianto Uma volta rápida Né? Muito bom Para um cara 1968 Né? Cara de Bom Esse vídeo vai ser publicado Em 2019 41 anos de idade Ó a rabiada Aqui deu para cravar pé Deu para cravar pé Tranquilamente Como se fosse um Hothead De 200 cavalos Né? Ó a rabiada Ó o oitão Mostrando seu poder Pena que o painel Não dá para ver Todo ele Só se tu Vê Assim Né? A hora que vai jogando Dá para ver Mas no replay Não dá É uma pena Que cubra tudo Né? É uma pena Fica triste Mas a gente vai tocar Tempo de volta Dois minutos Seis segundos E Quinhentos e setenta e dois Milésimos O que eu deixou Na Sextagésima posição Atrás Do Toyota MR2 E na frente Do Chevrolet Corvette 3C3 V8 350 Né? E carburador Basicão Né? E a frente Obviamente Do Mustang Clássico E do Challenger Clássico Mérito Como eu já falei Do câmbio Que deu a velocidade Máxima Melhora E permitiu Um pouco mais E a dirigibilidade Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Próximo